Como é que pode se direcionar a energia sexual criativa? Ela queria saber, queria que você falasse sobre isso. Direcionar a energia sexual criativa. É, esse é o grande desafio da humanidade. Utilizar da maneira mais correta possível as energias do amor. Há uma obra extraordinária sobre isso, e talvez a gente não tenha dentro de doutrina espírita nenhum compêndio mais interessante e completo sobre essa questão, que não seja a obra despretenciosa, desse tamaninho, fininha, chamada Vida e Sexo. Ali estão as respostas que a gente busca nesse sentido. Uma obra de 1971, que quando você olha, isso é muito fraquinho, muito fininho. Mas o conteúdo dessa obra é extraordinário. E lá está posto que sexo é espírito e vida a serviço do universo. Então, a gente precisa saber utilizar as energias. A gente não deve pegar as energias sexuais e travar, dizer assim, não, isso aqui eu não posso sentir. E trancar. Porque se você trancar essas energias, você vai, evidentemente, passar por processos de perturbação. Energia afetiva é para ser usada. A questão é como se usa. Então, como que a gente canaliza positivamente as energias afetivas? Estratégia número um. Relacionamento afetivo com pessoas que nós amamos. Então, você gosta de alguém, ama uma pessoa, elegeu essa pessoa para o seu amor, e você entrega afeto para essa pessoa que você ama na condição de parceiro afetivo. Essa é uma das formas. Forma número dois. Eu não tenho uma pessoa a quem amar. Não tenho uma pessoa da minha presença. Não tenho um parceiro. Não tenho. Beleza. Forma número dois. Entregue amor, entregue afeto para aqueles que estão em seu derredor. Que não é uma energia do sentido sexual agora. Eu estou falando da energia de carinho. É você cuidar de um neto, cuidar de um filho, cuidar do pai, cuidar da mãe. Mas é fazendo as coisas com sabor. Não é dizer assim, tem que cuidar da minha mãe. Oh, meu Deus. Não, não custa energia afetiva. Bora, mamãe. Vambora. Eu vou lhe levar no mercado. Porque se eu não for levar, depois eu vou estar perturbado. Então, vambora. Senão a energia sexual fica aqui. Isso não faz cursar energia sexual. Só cursa energia sexual aquilo que a gente faz com prazer. Com prazer. Que a gente faz de boa vontade. Se eu não fizer com prazer e com boa vontade, não cursa. Então, primeira, a relação afetiva com alguém. Dois, os sentimentos de afeto com as pessoas em nosso derredor. Não tenho ninguém. Então, trate de vida. Cuidar de cachorro, cuidar de gato, cuidar de planta. É uma outra forma de cursar a mesma energia. Observe como tem pessoas que dizem. Nossa, mas a planta parece que tem um dedo verde, né? Põe a plantinha, a plantinha multiplica, fica viçosa. Em casa, a planta morre. As pessoas estão cuidando de suas plantas com prazer, com boa vontade. Então, elas usam esse instrumento para transferir a energia afetiva para essa ação. Estratégia número quatro. Esporte. Pratica esporte. Corre, salta, pula, faz basquete, vôlei. Isso é muito usado em igreja protestante. Só que não pode ser forçado. Eu vou forçar a pessoa. Não, meu filho, você vai pular o dia inteiro e vai para queimar energia. Não. Se a pessoa ficar pulando, mas a cabeça está só pensando em outra coisa, não cursa. Só cursa o que dá prazer e que é feito com boa vontade. Estratégia número cinco. Além dos esportes, o estudo. Pessoas que adoram estudar, que adoram se entregar ao trabalho. Já viram pessoas que trabalham tanto que nem sentem carência de alguém afetivamente para preencher a vida? Elas estão transferindo todas as suas energias afetivas para o ambiente de trabalho. Então, ela se sente até com a libido mais baixa, exatamente por quê? Porque ela utiliza todas as energias em favor do trabalho profissional que ela realiza. Estratégia número seis. Arte. Vá pintar, vá desenhar, vá fazer poema, vá fazer música, vá cantar, vá dançar, vá fazer qualquer coisa que você sinta prazer. Se você sentir prazer, você automaticamente transfere as energias afetivas para isso. E, por último, a prática do bem. Desenvolver uma atividade assistencial, entregar um farmel, cuidar de pessoas, fazer algo em que você entregue afeto, é também uma forma da gente cursar as energias afetivas. Quanto mais eu faço as coisas com afeto, com amor, com vontade de realizar no bem, mais eu posso me valer dessa ação para cursar as minhas energias afetivas. Agora, fazer isso aí sem ter vontade, sem gostar, sem ter prazer, sem ter boa vontade, não cursa nada. Vai, distribui o farnel, pula o dia inteiro, estuda, pinta quadro, cuida de gato, cuida de cachorro, semeia plantinha, arboriza a cidade, dá carinho a pai, mãe. Tem até uma pessoa particular a quem se der volta, mas continua perturbado. O que está faltando? Entrega. Sentir a entrega que a gente tem que fazer. Essa energia a gente chama de energia genésica, energia afetiva, energia sexual. Mas falta uma maneira da gente chamar. Energia do amor. Nós somos filhos do amor, então a assinatura de Deus em nós é o dom de amar. Se você não ama, essa energia fica acrisolada em você e amanhã se perturba você. Você fica perturbado. Começa a procurar relacionamento. Você se sente carente, procura pessoas, se envolve com quem não deve, vira uma perturbação danada. Por quê? Porque a gente não está conseguindo dar curso. A energia tem que cursar, mas tem que cursar de maneira positiva. Isso que eu estou falando parece ser uma novidade, mas não é. Se você, na verdade, na vida, quer ter serenidade dentro do seu coração, tem que ter paz de espírito. E isso está na primeira frase dita quando Jesus nasceu. O que disse os anjos aos pastores? Glória a Deus nas alturas e quem ia ter paz na terra? Os homens de boa vontade. Você quer ter paz dentro de você? Você quer ter serenidade? Faz as coisas de boa vontade, meu. Cata o arroz com a boa vontade. Varre a casa com a... Lava a louça com boa vontade. Se você aproveitar as experiências que a vida dá para fazer tudo com prazer, com gosto, a energia afetiva vai tudo embora. Mas vá fazer de má vontade, com raiva, com ódio, ela fica toda presa e amanhã a gente está perturbado. Tchau. Obrigado.